E os campos gerais hoje tem na memória Essa equipe de ouro que brilha com glória A história albinegra é um remicário É a estrada florida do operário ferroviário E os campos gerais hoje tem na memória Essa equipe de ouro que brilha com glória A história albinegra é um remicário É a estrada florida do operário ferroviário Salve o meu campeão, operário pra sempre no meu coração Salve o meu campeão, operário pra sempre no meu coração Salve o meu campeão, operário pra sempre no meu coração Salve o meu campeão, operário pra sempre no meu coração I... Eu... Eu...